Bom galera, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então galera, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal e também manda esse vídeo pra dois amigos seus Porque se você fizer isso, deixar o like, comentar e mandar pra dois amigos, eu vou estar respondendo todo mundo aqui nos comentários Eu sempre fico galerinha, uma meia hora, uns 40 minutos, quando o vídeo sai, respondendo vocês, já viram isso né Que eu sempre fico bastante tempo, porque eu acho que é importante esse contato que a gente tem que ter, sabe E eu acho que é muito legal responder vocês galerinha, então sempre cheguem na primeira hora do vídeo aqui no canal Saiu vídeo 7, 10, 8, 10 e 9, 10, beleza? Então fiquem ligados, e se você deixar o like, eu vou ver se você tá deixando o like Aí eu vou responder vocês, pode ser? Se você tá deixando o like, eu vou responder você e vou deixar coraçãozinho no seu comentário Mas tem que deixar o like, se não deixar o like eu não vou responder nenhum, é uma troca de favor, pode ser? Pode ser? Então deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho e manda esse vídeo aqui galerinha pra dois amigos Porque é muito importante, beleza? Então é isso aí, fique com o vídeo agora que tá muito legal e é nóis, falou Ah, beleza, chegou essa carta aqui, só que meu avô falou que eu não podia ler perto de ninguém Que eu não podia contar nada a respeito dessa carta pra ninguém Ai meu Deus, esse povo tá ficando meio louco, né? Ai meu Deus, eu não tive nem tempo de falar pra ele Sobre a Naomi, sobre a minha luta contra a Naomi, que foi meu Deus do céu Eu não sabia que a minha irmã era tão forte assim Só que né, eu ganhei, né? Eu tive que usar meio que o poder natural, usar as minhas habilidades, né? Porque senão a minha irmã ia ganhar de mim, eu acho que daqui a pouco A minha irmã vai ser mais forte que o meu pai, velho Meu Deus do céu, ela tá muito forte, mas muito forte mesmo Meu Deus do céu, mas tá, eu tenho duas coisas pra fazer agora Uma é ler essa carta aqui, e a segunda eu tenho que tentar fazer aquele clã, né? Eu tava pensando, também tem o Itati, né? Só que, meu, meu pai falou que eu vou ter que seguir todas as regras certinho Ai, eu acho que faz tanto tempo que alguém não cria um clã Ai, eu vou ver se eu cria um depois, mas tá Deixa eu ler isso daqui então Papai, por favor, eu estou usando o meu chakra conectado com você Cuidado com esses caras Porque aqui no futuro você não existe mais Por favor, assinado caroto Pera aí, deixa eu ler de novo Papai, por favor, eu estou usando o meu chakra conectado com você Cuidado com esses caras Porque aqui no futuro você não existe mais Por favor, assinado caroto Cara, eu acho que essa carta Não é pra mim não Porque primeiro, o cara tá chamando o outro De papai, eu não tenho filho E segundo, tá falando Que tá usando o meu Chácara conectado com você E que no futuro O pai dele não existe mais Caramba Caramba O que que tá acontecendo aqui? Será que Não O poder do meu sharingan azul Ele permite meio que eu viajar Em outras dimensões Será que pode ser talvez o meu filho No futuro tentando se comunicar comigo? Pera, ele falou que no futuro Eu não existo mais pra tomar cuidado Com esses caras Que caras que ele tá falhando? Será que é o Kawaki, o Momoshiki Os Ototsukis Quem será que ele tá tentando Falhar que tá Pra me tomar cuidado Então o nome do meu filho do futuro É Caruto Por que Caruto? O Caruto Eu acho que é de Charuto, né? E esse K aqui na frente? Bom, a Tissuna não é A Nara também não Será que tem alguma coisa A ver com aquele nome daquela menina Loura que tava Tava possuída? Será que tem alguma coisa a ver com o nome dela? Então quer dizer que o meu filho vai chamar Caruto Caruto Legal Bom saber disso Tá Então eu tenho que tomar cuidado com esses caras Realmente, né? Que se no futuro eu não existo mais Por conta desses caras Eu tenho que tomar muito cuidado Mas muito cuidado mesmo Ai meu Deus do céu Viu? É tanta coisa E hoje eu vou falar pro meu avô A minha ideia da faculdade Hoje eu vou contar pro meu avô As coisas sobre a faculdade Vamos ver o que ele acha sobre Que isso? Que isso? Calma aí Deixa eu ir por cima Calma aí Por que eles estão disfarçados? Ai meu Deus É um monte do meu pai Como assim? Meu Deus do céu Meu Deus Quantos Eu não vou aguentar isso Saiam 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 Meu Deus do céu Quantos? Quantos 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 Meu Deus do céu Eles são muitos Eles são muitos mesmo Eles são muitos mesmo Tomem isso Seus malditos Vocês não são Meu pai Olha isso Eles abrem a roda dele Depois fecham em cima de mim Seus malditos Meu Deus Meu Deus Quantos Quantos Tomem isso Tomem isso Tomem isso Tomem isso Meu Deus do céu Quantos do meu pai E meu pai nem tá na vila agora O meu pai tá resolvendo Eu conheço com o meu avô Ai meu Deus Saiam Vocês não são Meu pai Vocês não são Rajenga de fogo Tomem isso Isso Toma Toma Meu Deus Quantos Eles são resistentes Eles tão aguentando O meu Rajenga de fogo Ah Shidori roxo Tomem isso Meu Deus Eles são muitos Eles são muitos Mas muitos Muitos mesmo Muitos mesmo Eu não vou conseguir derrotar todos eles Eu tenho que chamar a atenção de alguns Eu tenho que chamar a atenção de alguns Derrotar alguns no canto Meu Deus Então quer dizer que essa organização realmente consegue fazer pessoas que eu amo Meio que como um fantoche Meio que como um fantoche Ai é muito difícil Tá derrotando o meu pai Aparecido o meu pai É muito difícil Muito difícil mesmo Muito difícil mesmo Sério Ai eu não sei o que fazer Tá eu tenho que derrotar esses 5 aqui Eu tenho que derrotar esses 5 aqui Antes de voltar pra aquele bonde todo Ah Tomem isso Vocês não vão conseguir Me derrotar Ah Tá pelo menos eu tô conseguindo derrotar eles Tô conseguindo derrotar eles já Beleza Beleza Esse 5 já foi Já foi não né Falta até 2 ainda Ah Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso Beleza Agora é sua vez Sua vez Sua vez Eu tenho que ter algum plano Eu tenho que ter algum plano Contra aqueles outros caras Eu não posso deixar Eu não posso lutar contra todos de uma vez Calma Tem um aqui Tem um aqui Eu tenho que pegar esses caras Que tão separados Eu tenho que pegar esses caras Que tão separados Toma isso Beleza Cadê o resto Cadê o resto Cadê o resto deles Eu não faço ideia onde eles estão Será que eles estão ali Caramba Meu Deus Eles estão ali mesmo Eu preciso de algum plano Alguma estratégia Ai meu Deus do céu Ai eu vou ter que utilizar você Meu amigo Eu vou ter que utilizar você Rina xaringã dourado Tomem isso Seus malditos Vocês nunca vão ser meu pai Meu Deus Mesmo com o rina xaringã dourado Ele já contou bastante Tomem isso Força total Rina xaringã dourado Força total Meu Deus Eles são realmente Resistentes Mas eles Até o final Até o final Até o final Não posso deixar vocês Ficarem na minha mão Vocês têm a parte do meu pai Será que Eu derrotei todos Eles eram muito fortes Mas muito fortes mesmo Pera ai Veio outra coisa aqui Nós vamos conseguir O que queremos de você Saruto Nós temos tudo Em breve você servirá a nós Custe o que custar Cara Pera Cara Cara quer dizer Aquela organização Cara Será Meu Deus do céu Tá acontecendo Alguma coisa Envolvendo o meu nome Tá acontecendo Alguma coisa Envolvendo o meu nome Ai Eu não tô gostando disso Ai O que que esses caras Querem comigo Tá Mas o mais importante É que eu tenho que Me cuidar Pra esses caras Não conseguirem o que eles querem Porque se não Como meu filho falhou Eu não vou estar vivo No futuro Eu preciso Na verdade eu não posso Contar muita coisa Pro meu avô Também Eu só vou lá conversar Com meu avô Sobre a minha Incrível ideia Ai ai Deixa eu ir lá então Eu só vou lá Eu só vou lá